Olá, um ótimo dia para você! Começa agora o SHTV, com tudo sobre o mundo da gastronomia, hotelaria e turismo e as principais notícias do Sintoresp. O bem-estar do trabalhador e sua família é prioridade aqui no Sintoresp, por isso criamos há alguns anos o Centro de Atendimento Casper Líbero, com serviços como atendimento médico, odontológico, jurídico, departamento de aposentados e muito mais. Confira todos os nossos serviços agora na matéria de Natan Xavier. O Sintoresp possui diversos serviços para os trabalhadores da categoria e a maior parte deles você pode encontrar no Centro de Atendimento Casper Líbero. Faça comigo uma visita a esse prédio, que conta com muitas comodidades e benefícios para o trabalhador. Praticamente tudo o que o trabalhador precisa do Sintoresp, ele encontra concentrado em um único lugar, como homologações, serviços médicos odontológicos, bolsa de emprego e muito mais. O primeiro andar é um dos mais requisitados, nele são feitas as homologações e o atendimento jurídico na área trabalhista. No segundo andar está o atendimento jurídico nas áreas civil e criminal. É aqui também que fica o departamento social e dos aposentados. Já o terceiro andar conta com o departamento sindical e o de contribuição. Esses setores cuidam do cadastro e atualização de todas as empresas que constam na base de dados do Sintoresp e também são responsáveis pelas cobranças de repasses devidos ao sindicato por essas empresas. O quarto e o sexto andares estão totalmente ligados, pois é neles que se concentra o atendimento médico. O associado ou dependente conta com um moderno e equipado centro de diagnóstico e tem à sua disposição diversos profissionais como clínico geral, cardiologista, ginecologista, pediatra, entre outros. Aqui também é possível realizar diversos exames. Além disso, o departamento tem agora uma parceria com um laboratório deliberado. Isso significa que você pode fazer coletas de sangue sem precisar ir a outro laboratório, economizando tempo e facilitando sua vida. A parceria com os outros laboratórios continuam, ou seja, se o associado quiser fazer o exame próximo à sua residência, ela tem todo o direito. É que aqui é sempre mais cômodo porque a paciente, estando mesmo na unidade, no prédio, ela pode vir fazer o exame mesmo no mesmo próprio dia que ela for vir também, se estiver preparada. Esse serviço está disponível sempre às quintas-feiras no período da manhã, exclusivamente no centro de atendimento Casper Líbero. O departamento odontológico fica no sétimo andar, com espaço e conforto para que os associados sejam atendidos. E se você estiver precisando de uma mãozinha na carreira, está desempregado, procurando emprego na área ou precisando de ajuda para fazer um bom currículo, conte com o Bolsa de Emprego do Sintoresp. Comodidade e conforto em um só lugar, especialmente para você, trabalhador da categoria. Para obter mais detalhes sobre todos esses serviços no Centro de Atendimento Casper Líbero, acesse nosso site ou ligue para a gente. A unidade fica na Avenida Casper Líbero número 502, ao lado da Estação Luz do Metrô. Olá, meu nome é Andressa e sou responsável pelo departamento Bolsa de Empregos do Sindicato dos Hoteleiros. Hoje daremos dicas para os profissionais que atuam como garçom. É muito importante o profissional que atua nessa área ter em mente que as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho estão lá para se divertir. Então, o profissional deve estar sempre com um sorriso no rosto, sendo atencioso. É importante ressaltar que, apesar da pessoa estar num clima descontraído, deve agir com profissionalismo e, por isso, anotar os pedidos para que não haja problema na hora de servir os pratos. Mesmo que a conversa na mesa que você estiver atendendo, estiver muito interessante, você não deve se ater a essa conversa, participar da conversa de alguma forma. Fique atento às mesas que são de sua responsabilidade para que as pessoas te chamem e você logo possa atendê-las. E, por fim, e não menos importante, é ideal que você faça cursos de reciclagem, converse com profissionais da área para que você fique sempre atualizado sobre o que está acontecendo na sua função, com a sua carreira. Obrigada e até a próxima! Estão abertas as inscrições para o concurso Chefe do Futuro, que premia estudantes de gastronomia com uma viagem de três meses para uma renomada escola de gastronomia em Paris. Os interessados devem inscrever seus projetos no site do concurso até o dia 19 de setembro. Para participar, é necessário ser estudante de gastronomia em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Termina nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, as inscrições para o vestibular da FUVEST 2015. A taxa custa R$ 145,00 e a inscrição deve ser feita pelo site da entidade. A primeira fase será no dia 30 de novembro, com duração de 5 horas e 90 questões sobre português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês e também algumas questões interdisciplinares. Todas serão do tipo teste, com 5 opções de resposta. Hoje vamos falar sobre licença maternidade. A licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil e que contribuem com o INSS, seja através de empregos com carteira assinada, temporários, trabalhos terceirizados e autônomos ou ainda trabalhos domésticos. O valor da licença maternidade é igual ao do salário mensal que você recebe se estiver registrada ou exercer um trabalho doméstico. No caso de mulheres com carteira assinada, a empresa paga o salário integral que depois é repassado a este empregador pelo INSS. O afastamento é de no mínimo 4 meses ou 120 dias corridos, que vale para todas as mulheres e de no máximo 6 meses para algumas categorias profissionais. Este afastamento também é válido para mulheres que sofrem um aborto espontâneo ou dão à luz a um bebê natimorto, assim como mulheres que adotam crianças. Fique ligado no Minuto Fórum Legal. Assista todos os nossos programas no youtube.com.br. Olá, eu sou o Denis Álvaro do Amaral, professor da Escola de Hotelaria do Sintoresp do curso de formação de bartenders. Hoje nós vamos falar de a profissão de bartender. O bartender, nos dias de hoje, precisa estar antenado ao conceito mundial de novos coquetéis, novas características e, principalmente, o novo conceito de mixologia. É preciso muita criatividade, empenho e força para desenvolver um bom trabalho como bartender. Afinal de contas, tendências mundiais, junto com a globalização, tem mostrado cada vez um mercado mais competitivo e mais mais criativo. Portanto, é importante saber ter cultura ampla e estar antenado ao mercado. O Mercado Pop, que fica ao lado da feirinha da Benedito Calisto na Praça de Mesmo Nome, tem agora, durante todos os sábados, a Feira Gastronômica do Mercado Pop. O evento funciona das 11h às 19h e você pode desfrutar de deliciosos pratos com preços que variam de R$ 5 a R$ 20. A Feira Gastronômica reúne grandes chefes e vai até dia 30 de outubro. O Instituto Tomiotaki recebe a exposição Histórias Mestiças com Grandes Obras de Artistas Plásticos. A mostra, com cerca de 400 obras, faz uma profunda investigação sobre as matrizes formadoras do povo brasileiro, a mestiçagem e seu reflexo nas artes. Nomes fundamentais como Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Portinari e Lazar Segal também integram a mostra. O shopping Anália Franco recebe a exposição O Mundo dos Dinossauros, com mais de 10 réplicas em tamanho real dos extintos répteis pré-históricos. O público pode conhecer detalhes e curiosidades sobre as espécies de dinossauros de forma interativa. As criaturas expostas emitem sons e movimentos, o que torna a atração ainda mais impressionante. O evento ainda conta com sala de cinema 7D, que custa R$ 10. A entrada da exposição é gratuita. E chegamos ao final de mais um SHTV. Para os próximos programas, quero ouvir suas críticas ou sugestões. Mande um e-mail para produção arroba sintoresp.org.br ou ligue para 11-218-571-30. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. E aí Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.